O nosso Chô Sujeira está de volta no Taropacidade. Que gostoso, né? Você aí mandou seu vídeo falando três vezes, bem rapidinho, o nome do quadro Chô Sujeira. Então, os melhores vídeos estão sendo selecionados e a gente já gravou algumas entregas. Hoje nós vamos acompanhar a primeira visita dessa nova temporada. Chô Sujeira. Oferecimento. Limpano. Casa limpa. Que renova. Primeiro episódio da nova temporada do Chô Sujeira. Que felicidade. Eu estou aonde? No bairro Santa Felicidade para essa primeira entrega. E é uma delícia poder vir à casa dos nossos telespectadores que participam diariamente, né? Conhecê-los pessoalmente e ainda trazer uma caixa cheia de produtos da Limpano. Produtos maravilhosos, com super qualidade, para a sua casa ficar limpinha e muito perfumada. O nosso primeiro sorteado, ele, isso mesmo, eu já fico feliz porque os homens estão acompanhando o nosso programa e também entraram na brincadeira. Então, o nosso primeiro sorteado é o Luiz Antônio Rosbach. Rosbach? Será que é assim que fala? Já vou descobrir. Gente, a nossa caixa mudou. Deixa eu mostrar para vocês. Agora sim que eu não vou conseguir carregar, né? Que loucura! Limpano. Que caixa linda. Olha, é uma casinha, né? Já que é para a sua casa ficar limpa e perfumada. Olha que caixa maravilhosa. Está repleta de produtos, hein? Vamos levar lá para o Luiz? Aqui é a casa do Luiz. Depende do que é, cobrança? Meu Deus, é presente. Pode vir atender. Feliz da vida, Luiz. Dá licença. Sim, sem casa. Tudo bem? Já segura essa caixona aqui. Ah, meu Deus, vou te amargar. Obrigada. Deixa eu te cumprimentar. Tudo bom? Como vai? Tudo ótimo, graças a Deus. Não sei se vocês ouviram, ele gritou assim, é cobrança. Eu falei, não, é presente. Pode vir abrir feliz, né? E uma caixona dessa aqui, meu Deus do céu. Viu que a caixa mudou? E da onde está vindo também, né? Vim, vi. Que caixona, né? Quem é que está aí com você, Luiz? Minha esposa. Deixa eu conhecer. Oi, tudo bom? Tudo bom. Como que é seu nome? É Marilene. Tudo bom? Todo mundo me chama de Mari. Mari. Mari Luiz. Grava bem o que está na camisa dela ali, ó. Olha o que está escrito lá na camisa dela. Tudo posso naquele que me fortalece, é isso. Olha que mensagem linda, né? E olha que sorte de vocês, hein? E sou fã da tua mãe desde aqueles tempos lá, viu? Ah, dona Edileuza Fabrini, ela é citada todo dia nesse programa, viu? Olha aí a herança aí, tá vendo? Tá vendo? E eu? Vamos entrar, vamos entrar. Achei bem legal que o nosso primeiro sorteado foi um homem. Prova que os homens assistem sim o programa. Não assiste? Fã da Tarouba, com certeza. Sempre fui. Vocês assistem todo dia aqui, Luiz? Sim, direto. Direto. Que beleza, a gente ama. Hoje a gente assiste no outro canal, mas a Tarouba é direto. Ah, aí a gente fica feliz, né? Tudo bom. Bora abrir essa caixa para ver o que veio? Como? Tirar o telhado? Tira o telhado. Ah. É tudo para a sua casa. Marilene, tenha bondade. Vem, Mari. Vem, Mari. Vem, Mari, ver, mostrar para a gente. Sou eu que faço as limpezas, mas ela que coordena os produtos. Ah, ele ajuda? Ele ajuda, sim. Os filhos tudo casados, sabe? E ele, né? Daí eu fico aqui na cozinha fazendo o almoço, ele lá. Cada coisa que passa, ele está me chamando para ir lá ver. Vem, vem. Isso aí, ajuda com a limpeza. Gostei. Olha aí, gente. Quem ainda não ajuda a esposa aí com a limpeza, por favor, pega o exemplo do Luiz aqui. E agora essa limpeza vai ficar bem mais prática, quer ver? Bora tirar os produtos daqui, Mari, para você ver quanta coisa que veio aí. O cachorro vai participar também hoje. Já levei um susto aqui no teu vizinho que eu estava passando e o cachorro lá. Mostra o cachorro. Bom dia. Gente, olha limpando. Tira aí, Luiz, passe para mim aqui, pelo favor. Veio mais novidades. A caixa é muito maior do que da temporada passada. Eu estou vendo com você aqui. O Tualex, essa toalha aqui, que é de limpeza, você pode reutilizar. E vieram três rolos. Gente, eu ganhei uma caixa da outra vez e eu ainda tenho o Tualex. Como dura, porque a gente reutiliza, né? Sim. Pensando no planeta, na economia, né, Luiz? É lavável, está certo, só não podemos jogar na rua, né? Isso aí. Tem que saber reutilizar e descartar corretamente. Vai ficar uma beleza para fazer limpeza, né? Vai, vai ficar muito bom. Nesse caso, você que agradece, né, Luiz? Opa, com certeza. Olha, antimofo, gente, para esse período de inverno, né? Ou de muita chuva. Quando eu esfrego a panela que não limpa, eu chamo ela. Ah, mas vai ter umas esponjas aqui que vão te ajudar muito nessa missão, tá, Luiz? Legal, que bom. Tem produto, né, menino? Nossa, olha isso aqui. Uma maravilha. Verdade. Tem lavar roupa, líquido. Olha aqui, você falou que vai esfregar isso aqui, ó. É para quando pega, né, aquela, digamos, aquela... Aquela craquinha na panela, não tem para deixar para depois, não. Você usa essa daqui, ó. Não, esse negócio de deixar de molho, não, né, Mari? Não, não pode deixar de molho. Eu não gosto muito de deixar de molho, não. Tem que lavar na hora, né? Olha aqui, ó. Gostou, mãe? Gostei, nossa. Bastante tempo, não precisa nem comprar produto. Menina, tem produto aí para, vou falar, para meses. Para meses, né? Meses. Foi quem... Você que mandou o vídeo, Luiz, porque eu vejo junto com vocês. Ninguém mostra nada para mim antes, não sou eu que escolho o ganhador ou o ganhador. Então, na hora que eu chamei lá, você já gravou e mandou? Como é que foi? Foi. Eu estava assistindo ali, já ponhei lá e já... Foi na hora. De primeira? Foi de primeira, Mari? Foi. Foi a primeira vez que ele mandou, no primeiro. Show sujeira, show sujeira, show sujeira. Está no meu celular aqui. O que você faz agora ao vivo para mim? Porque o gravado a gente coloca ali, ó, na edição. Vai ganhar mais uma caixa? Não, não precisa, né? Não, vamos só fazer mesmo para a gente ver como é que você foi. Vamos lá. Show sujeira, show sujeira. Show sujeira. E agora mais que nunca é show sujeira, né? Sai daqui. Com esse monte de produtos maravilhosos. Olha aí, ó. Eu que vou ficar no compromisso de bater o produto. Aí facilita, né? Com certeza. Vai sobrar mais tempinho para assistir a nossa programação. Luiz, obrigada pela participação. Eu que agradeço de coração. Então, o Tarobá é nosso dia a dia aqui. Luiz, obrigada. Que feliz que eu estou de conhecer você, de conhecer a Mari e da participação de vocês. Obrigado. Estamos sempre juntos aí. Tá certo, Mari, maravilhosa. Obrigada. Você é tão diferente. Eu sou diferente. Agora explica, Mari, assim, para melhor, para pior, como é que é? Nossa, é bonita, é para melhor, né? É para melhor. Então tá. Isso aí. A gente adora. Coisa boa é vir até vocês e trazer um presente e conhecê-los, né? Pessoalmente. Obrigada. Obrigada. Queridos, que delícia ser recebida por vocês. A Limpano arrasou, né, gente? Uma caixa ainda maior com mais produtos para vocês que participam do quadro. Inclusive, três rolos de toalete, hein? E nós sabemos que o toalete é o queridinho aí na hora da limpeza. Mas você conhece todos os benefícios do produto? Eu vou te falar, ó. Super absorvente, lavável, reutilizável. Não solta fiapos e tira a sujeira rapidinho. E é tão resistente que limpa até as superfícies mais ásperas. Ele possui uma tecnologia íons de prata e elimina até 99,9% dos germes e bactérias do pano. Chega daquele pano engordurado, hein? Você pode descartar, se você quiser, ou lavar e usar novamente. Então você que decide. Então, Alex, é da Limpano. Limpano, Casa Limpa, que renova. Obrigada, Limpano, por essa nova temporada. A gente é que fica muito feliz por aqui e nossos telespectadores também.